Aqui nesse lugar todo mundo dança A nossa companhia não vai fechar Na hora do almoço a gente dança E já que dançamos pra que jantar? Salve o balé futurista Salto mortal sobre a pista Nego esbanjando talento nos sinais da avenida paulista Estética do absurdo Bailam crianças banguelas Embaixo de viadutos coreografando a miséria Enquanto o mundo inteiro dança em off Cresce a cada dia o hip hop E a bailarina loira Dança, dança dentro da TV Enquanto o mundo inteiro dança em off Dança Cresce a cada dia o hip hop E a bailarina loira Dança, dança Sem saber por que Aqui nesse lugar todo mundo dança A nossa companhia não vai fechar Na hora do almoço a gente dança E já que dançamos pra que jantar? Salve o balé futurista Salve o balé futurista Salto mortal sobre a pista Nego esbanjando talento Nego esbanjando talento nos sinais da avenida paulista Estética do absurdo Bailam crianças banguelas Bailam crianças banguelas Embaixo de viadutos coreografando a miséria Dança Enquanto o mundo inteiro dança em off Dança Cresce a cada dia o hip hop E a bailarina loira Dança, dança Sem saber por que É que aqui nesse lugar todo mundo dança Dança A nossa companhia não vai fechar Dança Na hora do almoço a gente dança Dança E já que dançamos pra que jantar? Dança Aqui nesse lugar todo mundo dança Dança Aqui nesse lugar todo mundo dança Dança Aqui nesse lugar todo mundo dança 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 Aqui nesse lugar todo mundo dança 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 Valeu! Obrigado! Boa!